Fala galera, hoje a gente começa mais uma aula da Escola de Tendências do IKINI Clube. Hoje eu vou mostrar como o decorato natural da IKINI traz aquele toque rusco e sofisticado. Ideal para ambientes que pedem um visual mais natural. Vem comigo! Primeiro passo é garantir que a superfície esteja bem limpa e seca. E você também tem que analisar a superfície em que você vai aplicar. Se você for aplicar em uma superfície, seja reboco novo, depois de 28 dias de curado você pode usar a seladora. Você vai passar a mão ali. Se ele estiver esfarelando, aí você já não pode usar mais a seladora, tem que usar o fundo preparador. Após, ou usando a seladora ou usando o fundo preparador, você pode aplicar uma tinta fosca na cor do decorato natural ou bem parecido para fazer um fundo ali na sua superfície e tendo também uma boa aderência para a aplicação do produto. Quais ferramentas usar? Vamos ter o auxílio da espátula de aço inox, uma desempenadeira também de aço inox. Claro que cada um tem a sua marca que gosta de usar, então ela só tem que ser de aço inox. E também uma desempenadeira de plástico para a gente fazer os movimentos circulares. Vamos lá para a aplicação? Após a preparação da superfície, nós vamos aplicar um fundo fosco na cor que nós iremos utilizar. Eu particularmente gosto porque eu consigo ter um alastramento maior, consigo ter um bom acabamento também, se ficar alguma coisa ou outra, a gente já está com o fundo na mesma cor. Então eu vou aplicar um fundo na cor areia. Acompanhe conosco. Usando a desempenadeira de aço, vou aplicando o decorato natural e cobrindo toda a superfície. Vem comigo. Vem comigo. Agora com a desempenadeira de acrílico, faça movimentos circulares para distribuir bem as partículas naturais e deixar o acabamento com aquela textura rústica. Vamos lá? Vamos ver como é que fica? E agora eu vou mostrar o resultado final para vocês de um acabamento fosco e rusco que valoriza o que valoriza o ambiente com visual natural e sofisticado. Fácil de aplicar e ideal para quem busca um efeito diferenciado, né? Um toque rústico, tá vendo? 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 Um toque rústico, tá vendo?